E a tanta análise da partida? Grande filhozinho, não é só? É nóis! H5! Não é só? Que garoto divertido! Vamos jogar peão rei aqui com ele, né? H5 ele jogou! Tem que tarrocar grande aqui, né? Eu acho Vou jogar bis P3 Não está me impressionando, por enquanto Tá, posso jogar E5 aqui, que já é interessante E5 tem bastante interesse, né? Cavalo C6, BB5 Acho que vou jogar E5 mesmo, ele vai jogar D5 Talvez... é E agora, bispo D3, acho que é bom Puxar o cavalo para E2 Moção perigosa aqui para ele já C5, vou jogar C3 Sem problema nenhum E agora acho que G4 costuma ser bom aqui E aqui é tentar me contra-atacar desse lado Mas eu vou jogar ref1, acho que ignorar As gracinhas Ah, ele tem um bispo por E5 e dá errado, né? CD, CD, bispo por E5, tem um dama F6 no final Certo, ameaçou o Pimpolho Torre B1, CD aqui ele vai jogar, né? Ah, estou levando um cavalo B4 Joguei esquisito aqui já Ah, tá bom Explodei 2, eu jogo Tá bom nada, né? Vou levar um HG aqui, estou perdendo uma peça daqui a pouco Tá, não pode estar ruim a posição aqui, né? Estamos no lance 15 Eu não fiz nada de muito absurdo nessa posição 1 Talvez esteja ruim já Seria meio triste É, não estou vendo outro lance Além dessa porcaria de cavalo C1 aqui Ok Você não vai levar vários golpes agora, né? Caramba, é que eu perdi o controle aqui? Tinha que ter jogado um A3 antes Bem antes Vou ter que fechar com o G5 aqui, eu acho Estou tendo que lidar com muitas frentes sendo abertas E bispo E2, como é que é aqui? Cavalo B4 Nossa, o G5 parece muito, muito ruim, né? Também Cavalo B4 deve dar certo pra ele já Aqui GGH abre pra ele a posição Bom, se ele trocar, eu estou me aguentando com o Dame 2 aqui Cavalo D3 eu estou ok É, meu medo era se o lance dar certo, né? Vai dar certo, né? Sei lá Parece um pouco arriscado isso pra ele Ah, ele está ameaçando o Bispo E5, né? Que partida ridícula Bispo D4 Ele toma onde? Bispo D4 me dá um respiro por um lance, pelo menos, né? Toiceu B4, talvez, sei lá Dama D4 Ok Já tem um lance genial aqui Dama por F7, né? Dama F3 É, tem que tomar isso aqui Não perdemos na abertura Vamos perder no final Tem que tentar trocar aqui Triste a posição Os finais mais tristes que eu já joguei ultimamente Realmente fomos Destruídos Pelo Filhozinho Tentar quebrar um pouco essa estrutura dele, pelo menos Achei que ele ia jogar C5 Achei que ele ia jogar um F3 antes, né? Não, tá bom aqui Quer dizer, tá bom Tá bom, é uma bela de uma piada, né? Mas tá Tamo jogando ainda aqui Não posso jogar F3 Tô levando coisa ali B5 Qual que é a chance de B5 dar certo? Um lance até Vou dizer que a poção tá melhorando Nos últimos lances Se eu tomar aqui Tão ganhacinho esse final Vai jogar torre B2? Tá tão ganhacinho esse final? Tão Tão assim Game over já, né? Não sei se tá tão ganho assim esse final Tá ganho Não sei se muito ganho Eu deixo o bispin A2 Não consegue tomar esse peão tão fácil ele, né? Como é que ele se livra dessa defesa do peão aqui? Ele vai jogar F6? Hum E agora se eu fizer F3 Ah, ele não vai... Bom, você vai ter que ficar parado aqui ainda, né? Agora vai dar ruim, tá? Ele vai jogar bis P5 e F6 Esse é chato Se eu tentar romper agora Porque agora eu não perco mais esse, né? Ah, agora ele não tem E3, mas... Tem algumas... Bis P5 é pelo canto frio esse aqui Tem algumas esperanças ainda aqui Temos esperanças aqui, de verdade Estamos lutando bem, eu acho F5 ele pode jogar agora F5, né? Ganha fácil Ah, podia ter tomado E3, talvez F5? O que eu falo? Jogar esse D4 Ah, bispo C12 Deve ter jogado aqui, né? Tem o rei D2 se ele der cheque ainda, né? Tem o rei D2 ainda O que faz aí? Ele vai ter que trazer o rei ainda Estamos sobrevendo Já estou bem feliz aqui Do jeito que começou a abertura Estamos sobrevendo bem Eu acho aqui D3, rei D2 Bispo G3 Deve ser o mais simples E rei E5 Eu não consigo voltar Para a defesa correta Que é o bispo aqui em C2 Bispo estivesse em C2 Empatava aqui Sem os peões pretos, né? Ah, então Esse que é o plano chato, né? Esse Esse Acho que está ganhando aqui O que ele faz agora aqui? Preciso avançar meus peões, né? Mas não estou conseguindo apoiar eles Ajudar eles Não avanço direito Ai, caramba Ah, não vi esse Bom Perdi igual, né? Não vi o lance dele Ah, rei F2 Está certo, né? Agora aqui Capaz que estava empatado Em algum momento aqui Não tinha? Defendeu bem pra caramba Esse final aqui Acho que estava empatado Em algum momento aqui Eu posso jogar talvez Sabe o que? É... Bispo P2 Será que empata aqui? Não, aí Bispo P7 ganha, né? Não, sempre está ganhando aqui Eu acho Bispo P2 Estou pensando aqui Se eu jogar esse Ele toma Tom Bispo P7 Ganha, né? Ele trava meus peões E vai ficar passando o lance Deixa eu ver rapidinho aqui Muito ruim a abertura, né? Nossa senhora Muito, muito ruim H5 ele jogou, né? Está todo engraçadão Quer dizer, isso aqui não importa, né? Óbvio que está Tudo muito viagem aqui para o preto, né? Mas depois das bobagens todas que eu fiz A gente vai ter rocado aqui rápido, né? Tá, mas que seja Quero ver o final Se tiver alguma chance ali Ele manda trocar e F3 Aqui, talvez, né? Tem chance de empatar aqui, né? Se eu tomar, tomar e F3 Talvez seja empatado aqui Está empatado esse final, né? Pelo no canto frio ali Toma a talma Bispo H4 Toma, né? Talvez ele ganhe Bispo H4, talvez ganhe Não, isso está ganhando Porque ele vai ficar com Vai ficar com G e D Ele vai ganhar na prática, né? Mas talvez eu consiga se empatar ainda F3, F5 Está ganho, com certeza F4 Ele acha que está empatado aqui, será? Tomou Rei lá Bispo H5 Rei D1 E3 G6 aqui Bispo 8 Não, Bispo 8 perde Como assim? Bispo G4 Está bom Bispo H5 é bom Ele fala que G6 aqui é bom Está empatado, ele acha aqui Ah, porque ele não consegue ativar o Bispo, né? Porque eu estava achando que o Bispo ia ficar nessa diagonal Mas ele quer chegar nessa diagonal, né? Ele vai fazer esse O plano dele é esse Esse e esse Como é que eu defendo esse plano? Rei 1 Bispo aqui E agora? Tem que ficar passando de Bispo, né? Rei F4 E agora Rei F1 Ah, ele não consegue entrar, né? Porque ele Que louco esse final Empatava ainda, né? O tempo que eu estava era muito difícil Não estou lamentando Estou só Achando interessante o final G6 está ok ainda Ah, joguei Bispo P2 aqui no No susto Ah, eu podia fazer G7 coroando, né?